Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que o índice de desenvolvimento humano do Brasil quase que dobrou em duas décadas. A desigualdade entre as regiões Norte e Sul diminuiu. A expectativa de vida aumentou 14% e a renda do brasileiro aumentou em média R$ 350. Você vai ouvir também sobre a campanha de prevenção à hepatite. Em todo o país estão sendo feitos testes da doença. Estas e outras notícias, daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!